Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da PCC Televisa. Já está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para debate, para discussão e sempre um entrevistado conosco também que nos ajuda a entender do que se trata a questão. Hoje nós vamos falar aqui sobre próstata, as doenças da próstata e principalmente o tema que aí mexe, principalmente com os homens, mas com as famílias, de uma maneira geral, o câncer de próstata. E aí tem uma série de informações, novidades no tratamento, no diagnóstico e para nós entendermos um pouco mais sobre essas doenças, está aqui conosco a médica patologista, a doutora Luciana Schultz, que é da Sociedade Brasileira de Patologia. Ela vai conversar conosco e vai nos esclarecer aqui uma série de pontos, uma série de esclarecimentos que nós temos a respeito dessa doença e de outras doenças relacionadas à próstata. Está certo? Bom, e antes de conversarmos aqui com a doutora Luciana, eu tenho alguns recadinhos dos nossos patrocinadores. Lembrando aqui que o Radar Paulista na TV tem os apoios do Reserva Cudral, que é um espaço de cinema e um espaço gastronômico muito bacana em São Paulo. Fica na Avenida Paulista, no Térreo, onde você tem uma programação de filmes da mais alta qualidade, tem um complexo gastronômico muito bacana, muito gostoso. Fica na Avenida Paulista, no Térreo e a programação de filmes você confere no www.reservacultural.com.br. Tem também o Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento para ver de amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer. Você obtém mais informações no facebook.com.br. Mais Espaço e Lazer, tudo junto. E também o Ateliê Comunicação, a melhor comunicação com o mundo, mais informações também no facebook.com.br. Ateliê Comunicação SP. E ainda também a nossa BCC Television, né? A nossa BCC aqui, onde você faz a sua reportagem, o seu vídeo, o seu material audiovisual, aqui com a equipe super profissional da BCC TV. Temos lá o Verão, a Luciana, tem a Betânia, o Bernardo, o pessoal aí, apostos, para te atender. Tem aí o site, né? Bcctelevision.com, quer fazer seu programa também, né? Sua reportagem aqui na BCC, entre em contato conosco. E também o telefone, tá aí o telefone 36419876. Então, vem com a gente aqui participar também da BCC Television. Bom, dados os recados, vamos então falar da questão da próstata, né? Das doenças ligadas à próstata. Tá aqui conosco a médica patologista, a doutora Luciana Schultz, da Sociedade Brasileira de Patologia. Muito boa tarde, muito boa noite também, porque nós entramos também na Trianon. Doutora Luciana, à noite, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da BCC. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante, né? Muito bacana, agradeço muito. Doutora Luciana, vamos começar explicando aqui, se a senhora puder nos ajudar, para que os nossos ouvintes e internautas entendam o que é a próstata. Quer dizer, a gente fala muito, né? Doença da próstata, câncer de próstata, mas afinal, o que é a próstata que, quando nós falamos, principalmente para o público masculino, causa um certo temor, uma certa preocupação, quando nós falamos nessa parte do organismo masculino. Muito bem, a próstata é um órgão que todo homem tem, ela tem mais ou menos, ele tem um, é como se fosse um triângulo de ponta cabeça, né? Ela tem uns 3 centímetros, mais ou menos, é um órgão pequeno e ele fica localizado bem na frente do reto, da parte final ali do intestino, né? Relacionada com evacuação. Então, ela fica bem ali na frente, é por isso que o toque retal é o toque que consegue acessar a próstata. A função dela é uma função um pouco mística, né? Porque ela faz parte das glândulas e do complexo que elabora o sêmen. Então, a próstata, em particular, ela é responsável pela elaboração da consistência do sêmen e do cheiro do sêmen e do gosto do sêmen, né? Então, ela não faz os espermatozoides. Quem faz os espermatozoides é o testículo, né? Então, na hora da ejaculação, muitas pessoas acreditam que o sêmen, ele fica armazenado num lugar e quando o homem ejacula, ele sai. Então, não é bem assim. Na hora da ejaculação, ele passa por todo um percurso e cada lugar que ele vai passando vai como uma receita de bolo. Você vai colocando ali os elementos e daí ele sai tudo misturado para fazer a função. E a próstata, então, ela faz o cheiro, a textura, né? E o gosto do sêmen. Agora, já que nós estamos falando da próstata aí, que justamente é esse... essa parte do organismo masculino que gera preocupação. E ela gera preocupação por quê? Ali é, na verdade, um ponto onde se desenvolve ali algumas doenças, alguns problemas, inclusive câncer, né? É muito comum nós falarmos que os homens desenvolvem câncer de próstata a partir de uma determinada idade. Por que isso acontece, doutora? Então, a próstata, ela é um órgão, por essas funções, ele é um órgão banhado em hormônios, né? Ela funciona muito relacionada ao hormônio androgênico, hormônio do homem. Então, a mulher, por exemplo, ela... a próstata não se desenvolve nela, ela fica com os resquícios atrofiados. Então, como ele é banhado em hormônios, durante toda a vida do homem, ela vai ficar funcionando nesse ambiente, né? E, então, as doenças que decorrem, né? As doenças na próstata, elas são todas relacionadas a esse efeito hormonal, né? E é um órgão bastante simples nesse ponto, porque, enquanto outros órgãos, né? Fígado, coração, você pode ter várias doenças, a próstata, ela tem basicamente duas. Uma maligna, que é o câncer, e uma benigna, que é a hiperplasia prostática. Agora, por que essas doenças afligem, claro, o câncer e tudo mais? Agora, os homens têm essa doença a partir de que idade, a partir do desenvolvimento, de que situações? Ele precisa, ele pode se precaver com relação a essas doenças? De que maneira ela surge? Ela acontece devido ao tempo de exposição ao hormônio, né? Então, um paciente, uma pessoa jovem, ela não teve tempo de exposição ao hormônio suficiente para começar com as complicações com as doenças, né? Então, a partir dos 50 anos, 60 anos, é quando elas vão infligir maior, vai ter uma maior incidência nos homens, né? Antes disso, só vai ocorrer se houver uma predisposição genética, né? Se o paciente tiver um histórico familiar, uma condição genética que acelere esse processo, pode ocorrer antes dos 50, dos 60. Mas, em geral, isso é mais a exceção, em geral, ele ocorre a partir dessa idade mesmo. E é a doença mais frequente no homem, né? É o câncer de próstata. E mais frequente que ele ainda é a hiperplasia da próstata, que é a doença benigna. Então, quase todos os homens vão, em algum momento da vida, ter algum problema com a próstata dele, né? Ela vai ser viva. Então, ela entra no rastreamento. Como é um câncer muito incidente, vale a pena a gente investir em fazer o diagnóstico precoce, né? Em bases populacionais, que é o que a gente chama de screening, né? Então, a mulher tem muito câncer de mama, a gente faz o screening com a mamografia. O homem tem muito câncer de próstata, a gente faz o screening com o PSA e o toque retal. Não, o screening que a senhora diz são vários exames ali. Screening é o nome que a gente usa em medicina pra definir a gente fazer uma caça ao câncer, né? Você pegar a população que não tem sintoma, gente que tá normal, não tem nenhum problema, não teria por que ir ao médico, né? Mas você chama aquela pessoa pra fazer um teste, né? E esse teste pode ter um resultado positivo que indica um risco dela ter o câncer. Então, alguns cânceres que a gente faz screening é mama, câncer de colo do útero com o papa nicolau e o câncer de próstata com o PSA e o toque retal, né? Então, o screening é esse termo que a gente usa pra gente fazer uma caça, né? Uma caça às bruxas aí com gente que não tem sintoma, né? Então, assim, é importante a pessoa reconhecer a importância do screening porque quem não tem sintoma, já com sintoma, a gente não gosta de ir no médico, né? Quanto mais você tá bom lá, não tem nada, né? Então, é difícil às vezes pra pessoa que tá ok se interessar em fazer esse screening. Então, é bacana a gente ter veículos pra gente explicar, né? Como nós estamos fazendo aqui hoje pras pessoas, a importância, né? Sim. Porque quanto mais cedo, né? Como o câncer em qualquer órgão, né? Quanto mais cedo você faz o diagnóstico, as chances de cura são muito maiores e elas são reais. A senhora falou de hiperplasia e de câncer, são coisas diferentes. São coisas diferentes e é bem certinho na próstata, assim, existe uma troca na cabeça do homem, ele acha que os sintomas da doença benigna é associado com câncer, né? E não é. O câncer de próstata, ele não dá sintoma. O homem que tem câncer de próstata, ele não sente dor, ele não sente, não tá relacionado com perda de função sexual, incontinência, ele não tem nada, né? Até que a doença esteja no estágio avançado. E a doença benigna da próstata, que é a hiperplasia, ela dá muitos sintomas. Isso é devido ao local na próstata onde as duas acontecem. Então, a hiperplasia, a doença benigna, ela acontece bem no meio da próstata, que é por onde passa a uretra, por onde passa o xixi. Então, ela começa a crescer ali, é benigno, quer dizer, por que que é benigno? Nunca vai dar uma metástase, nunca vai invadir outros órgãos, não é um câncer, é uma doença benigna. Mas ela cresce, a próstata ali, e espreme o caminho da urina. Então, o homem não consegue urinar, às vezes tenta tanto que sai com sangue. Então, esses são sintomas bem proeminentes, que estão relacionados com a doença benigna. E o câncer de próstata, ele acontece bem quietinho, bem na parte de fora da próstata ali, exatamente no local onde a próstata faz a transição com o reto, com o ânus. Então, por isso que o toque retal, ele acessa bem certinho a zona de risco ali. Sim. Agora, a senhora tá dizendo aí, tá dando algumas características, a pessoa, o homem que vem a desenvolver uma doença, ele tem como se verificar ali que ele está tendo um problema na próstata, ele consegue fazer um pré-diagnóstico nele, falar, ó, alguma coisa não tá funcionando muito bem aqui em mim, tá na hora de eu ir ao médico. Antes, inclusive, antes eu não digo, mas já após o período de prevenção, vamos dizer assim, que ele já deveria ter se prevenido, vamos dizer, e ter ido ao médico, ter feito algum exame, mas, vamos dizer, passou desse time, aí ele começa a sentir alguma coisa estranha. Isso pode ocorrer? Olha, classicamente a gente diz que não pode ocorrer, porque a única coisa que a gente poderia sentir no câncer de próstata é um nódulo a partir do toque retal. Mas, hoje em dia, né, a gente sabe que o toque retal pode acontecer em outras situações, né? Então, não vou dizer que é impossível, mas seria a única forma de perceber alguma coisa relacionada ao câncer de próstata. Mas não existe um protocolo de, vamos dizer, que nem a mulher tem a autoavaliação, que ela palpa a própria mama, tudo. Não existe uma forma de divulgação pro homem fazer o alto toque retal. Isso não é uma coisa muito difundida, porque a população masculina, em geral, ela é muito avessa à questão de você fazer o toque retal, né? É o maior tabu, é o toque retal. É motivo de brincadeira, de piada... É, não, mas a senhora tá falando um negócio interessante aqui, é o seguinte, a senhora tá dizendo que o homem poderia fazer o próprio exame de toque retal. Ele poderia. Mas não é um nódulo, assim, pra você sentir, existe um treinamento, né? Ah, tá. E é uma alteração sutil, então não é uma bolota enorme que ele vai conseguir sentir com o dedo ali. Ah, entendi. Mas ela é um endurecimento da área, então são alterações sutis que são muito melhor vistas na mão de um urologista, que é o médico que tá qualificado pra fazer o toque. Então, assim, sendo bem prático, não. Não tem nada que o homem possa sentir que indique ali pra ele que ele tá com câncer de próstata. Não vai sentir. Por isso que é importante ir no consultório a partir do... Está mudando um pouco a idade, né? Mas em geral a gente fala a partir dos 50, né? Mas se tiver risco genético, história de câncer de próstata na família, aí pode ser que tenha a indicação de fazer essa consulta antes, né? Mas é a consulta no urologista. Mas a senhora disse anteriormente que, de repente, por exemplo, a dificuldade de urinar, de repente a possibilidade de sair sangue na urina, isso já seria um sinal de que haveria um avanço da doença ou não necessariamente? Não. Não, porque a doença, o câncer, ela cresce por fora da próstata. Como ele já tá ali fora, quando ele for se espalhar, ele vai se espalhar pra fora da próstata. Ah, tá. Ele nunca chega a entrar por dentro dela e apertar o canal da urina. Isso pode, mas é raro, não é o normal da doença fazer isso, né? Então, quando o homem sente dor pra urinar, dificuldade de urinar, urina de pouquinho, sangue na urina, isso é associado com a doença benigna. Ah, tá. A hiperplasia começou a dizer. A hiperplasia, exatamente. Que é a doença que acontece ali no meio da próstata. Entendi. Então, essa é uma coisa bem legal da gente comentar, né? Porque como existe um mito com câncer, você acha que ele tem que estar relacionado com coisas ruins. Então, você espera dor, você espera sangue, você espera o inferno de Dante. E não é bem assim. Sim, ele fica quietinho ali e aí, como é que acontece? Ele vai crescendo, insidioso, quietinho. Ele não cresce rápido, ele cresce bem devagar. Ah, é? A maioria dos cânceres de próstata não vão matar o homem. Por isso, hoje, existe muito tratamento conservador, que é um tratamento que você não faz a cirurgia. Então, é um negócio bacana. E qual é o tratamento? Nesses casos, existe um tratamento que é nada. Nada? Nada. A gente chama de vigilância ativa, né? Você sabe que você tem câncer, mas o patologista, na hora que dá o diagnóstico do câncer, ele vai falar o grau. Você tem o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5. Uhum. Então, é que as decisões serão tomadas. Então, o grau 1 que a gente fala, o glissom 6, ele é tão quietinho, tão indolente, que como ele é diagnosticado lá, mais na frente da vida do homem, em 20 anos, ele não vai dar metástases, né? A chance dele dar metástases, matar o homem, é muito pequena. Tá. Então, ele fica observado. Você sabe que você tem, você não faz nada. Você acompanha o PSA, repete a biópsia de tempos em tempos, pra ver se ele transformou pra uma coisa de maior grau ou não. E você vai fazendo um acompanhamento semelhante a quem tem, por exemplo, uma doença cardíaca. Que você vai todo... Você sabe que você tem um risco, tem uma doença, mas você vai no médico, né? Vai acompanhando ali. Mas há a possibilidade dele regredir ou não? Regredir não tem, né? Assim, espontaneamente, não ocorre. Mas há a possibilidade dele ficar estável, né? Não espalhar no tempo de vida que a pessoa tem. Esse é o de baixo grau. Tá. Às vezes, se ele for de grau intermediário, você pode também ter opções de tratamento que não envolvem a cirurgia também, né? Radioterapia, hormonoterapia. E se ele for de grau mais alto, você precisa ver se compensa a cirurgia, né? Mesmo assim, no grau mais alto, ainda há uma certa resistência em fazer a cirurgia. Exatamente. Então, a cirurgia, hoje, de longe, que ela não é o único tratamento, né? Ela tem uma população bem específica ali. Porque qual é a intenção de você fazer a cirurgia? Um, se você tem um tumor que tem chance de matar aquela pessoa, que ele precisa de alguma atitude, mas ele também não pode estar espalhado. Porque se ele estiver espalhado pelo corpo, por que você vai tirar a próstata? Você vai ter que tratar o corpo. Tá. Então, ele é bem aquela situação, aquela janela em que ele vai curar a pessoa. Você faz a cirurgia se você for curar. Tá. Agora, há quem diga também, doutora, que hábitos saudáveis evitariam o surgimento do câncer de próstata. Então, por exemplo, aquelas velhas, vamos dizer, regras aí de saúde aí atuais, que é não fumar, praticar esportes, evitar bebida alcoólica e tudo isso. É uma verdade isso? É um mito? Tem alguma relação com o câncer de próstata? Então, para o câncer de próstata, não existe reconhecido hoje pela medicina da literatura, né? Nenhum fator que você possa reduzir a incidência. Ele está bastante relacionado com a genética, mas não existe, assim, fumar, beber, comer muita gordura, dieta muito rica em próstata. Não existe, assim, uma receita que você possa dizer, viva assim que você não vai ter. Certo. Como a gente pode dizer, para câncer oral, câncer de pulmão, não fume, porque você vai estar fazendo... Então, o câncer de próstata, ele não tem algo que você possa receitar nesse sentido, né? Entendi. Porque, justamente, como ele está relacionado ao hormônio masculino e à genética, são coisas que você não muda sendo homem. Você nasceu com o seu DNA, nasceu com a sua genética, do seu pai, da sua mãe, e você vai ter exposição ali, a sua testosterona, o seu hormônio androgênico, por toda a sua vida, né? Então, não existe, assim, algo que você possa fazer, né? Para evitar esse risco. A única coisa que você pode fazer é, realmente, participar do screening. É a única coisa. Porque aí você vai ver, detectar, numa fase em que todas essas opções terapêuticas, todos esses tratamentos vão estar disponíveis para você. Se o homem esperar muito tempo, pode ser que você faça esse diagnóstico e já tenha perdido várias chances, né? Perdida várias opções. E aí você pode se ver numa situação que você tem que passar por um tratamento com complicações que você não está muito desagradáveis para o seu estilo de vida. Bom, a senhora está dizendo participar do screening. Screening, né? Como o homem chega para o médico e fala, doutor, eu queria participar do screening. É assim que ele chega lá e fala? Em que momento da vida? Qual a idade? O médico é que vai determinar? Dá um direcionamento para a gente aqui, por favor. É, o screening, ele é uma coisa bem difundida, assim, né? Na população médica. Então, difícil um homem chegar nos 50, 60 e nunca ter ouvido falar, pelo menos, do screening. Então, às vezes ele vai no cardiologista e o cardiologista fala para ele, ó, você já está com 55, 60, já tem... E colhe um PSA. Porque o PSA é um exame muito simples, é um exame de sangue. É o primeiro exame, né? É, ainda hoje ele é o primeiro exame que você faz no screening. Então, colher um PSA é uma coisa que acontece na votina. Eu vou mudar de emprego e lá no meu exame admissional eles já pediram o PSA, né? É corriqueiro. É corriqueiro pedir no exame de sangue. Mas é importante a gente pontuar que o screening, ele é o PSA e o toque retal juntos, né? São essas duas coisas, então... Não pode pedir só o PSA. É, não é porque eu já fiz um PSA e veio normal que eu estou, assim, tão tranquilo, né? É importante ir para... Num médico que faça o toque retal, né? Não, mas aí ele pede o PSA e já o toque retal junto ou só o PSA e o médico consegue falar? Ah, o PSA está perfeito e não precisa de toque retal. Então, existe uma variação na prática por aí, né? Ah, tá bom. Mas... Porque funciona mais ou menos assim. O PSA acima de 10, né? O valor 10 é um marco, assim, que a gente coloca. Se você tem um PSA acima de 10, é bem preocupante. Então, ele vai... Tá indicado fazer a biópsia, né? Investigar e a biópsia, ela é feita com uma agulha, tudo. É um procedimento já... É um passo à frente, né? Do screening, né? Investigativo. Entre... Abaixo de 4, é considerado normal. Tá. Abaixo de 4, você repete, você fica observando se ele vai ficar no mesmo valor. Entendi. Então, você faz vários PSAs, vai olhando. Entre 4 e 10, é um risco já intermediário. Então, dependendo do valor que vem, é fundamental ter feito o toque vital ou não. Tá. Então, na prática, assim, ele é utilizado de uma forma meio heterogênea entre os médicos mesmo, assim. Entendi. Né? Não é todo mundo que segue bem certinho, assim. Vai variar aí a questão. Mas a gente vai continuar falando do screening, que é justamente a sequência dos exames que precisam ser feitos pra chegar-se ao diagnóstico do câncer de próstata, né? Na sequência aqui do Radar Paulista na TV, nós vamos fazer um breve intervalo e já já a gente retorna aqui falando hoje de câncer de próstata. Até já. Até já. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um elétrico doméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e a gás, com muita qualidade e beleza. Lair, há 79 anos fabricando fornos, fogão e a gás. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nesse período há campanhas que se fazem bastante com relação ao tema, conscientização do público masculino. Nós temos também o Dia do Homem, onde se comemora em julho o Dia do Homem e também se fala bastante sobre o tema, que é uma doença que mexe bastante com o público masculino. E é sobre esse tema que nós estamos tratando hoje aqui com a doutora Luciana Schultz. Doutora Luciana, nós no bloco anterior estávamos falando de como se chegar até o diagnóstico da próstata. A senhora, então, falava do screening, dos caminhos que levam até o diagnóstico. Nós havíamos falado inicialmente do PSA, que é aquele exame de sangue, e posteriormente do exame de toque. Como a senhora disse, esses são os dois exames iniciais para se chegar ao diagnóstico. É isso mesmo, né? Agora, o exame de toque é o exame que tem aí uma grande preocupação do público masculino. Por que, na sua opinião, o público masculino também tem essa resistência em fazer o exame? Existe bastante tabu, né, em relação ao toque retal, né? Uma coisa que era mais presente, eu acredito, nas gerações anteriores, né? Hoje em dia, eu acho que isso vem diminuindo bastante, porque, afinal de contas, é a medicina, né? Nós temos aí... Se você pode ter um orifício que permita que a investigação do câncer seja feita de uma forma menos invasiva, Isso tem que ser visto como um benefício, né? Você tá com uma dor de ouvido, você vai no otorrino, ele dá uma olhada dentro do seu ouvido, é bom que ele possa ver, né? Então, se a gente tem um canal ali que ajuda a ver a próstata, tem que ser visto dessa maneira, né? E também, mas é mais uma questão de tabu mesmo, os homens não gostam nem de ouvir falar de nada relacionado ao ânus, né? Então, quanto mais que vai uma outra pessoa, então é mais assim, um tabu, é mais... O toque mesmo, quem já fez sabe que não dói, né? Quem já fez sabe que é rápido, que é bem tranquilo mesmo, né? Tá. Agora, a partir do toque, então, o médico vai detectar ali a necessidade de outros exames. A partir do toque, e ele verificando essa necessidade, que outros exames seriam esses? Então, o exame inicial, né? Se você tem um PSA muito elevado e ou um toque suspeito, você tá indicado pra fazer a biópsia de próstata. A biópsia da próstata, ela tem uma curiosidade bem particular que, enquanto em todos os outros órgãos, né? Na mama, no pígado, qualquer lugar, você quando vai fazer uma biópsia, faz ela dirigida a uma área alterada, é um nódulo suspeito. No câncer de próstata, a biópsia, ela é feita às cegas, né? O ultrassom, ele serve só pra gente identificar onde está a próstata, onde estão as regiões da próstata, mas você não vê com o ultrassom uma região suspeita, né? Então, ela é feita, são 12 fragmentos aleatórios, às cegas, como a gente diz, né? Por isso que tem que ser tirado tantos fragmentos, né? 12 fragmentos, são retirados... No mínimo. Na sequência, que é o exame... É, você tira a direita e a esquerda do ápice, do meio e da base da próstata, que ela é como se fosse um triângulo. Então, você tira dois fragmentos de cada região. E aí você espera, né, que se tiver mesmo um câncer lá, que essas biópsias aleatórias peguem, pelo menos um pedacinho dele, pra você conseguir confirmar que é, dar o grau, etc e tal. E hoje, tá mudando esse cenário bastante, porque a técnica da ressonância magnética, ela foi aprimorada, né? E hoje, ela é utilizada bastante no diagnóstico também. E com a ressonância, diferente do ultrassom, que não vê nódulo, a ressonância, ela consegue enxergar áreas suspeitas, né? E aí você pode fazer uma biópsia dirigida à área suspeita. O problema é que a ressonância é um exame mais caro, né? Então, ele não tá disponível pra toda suspeita de câncer, né? Mas a ressonância eliminaria as biópsias? Isso é uma coisa que tá sendo estudada nesse exato momento. Então, ninguém tem essa resposta pra dar. Porque pra gente mudar um hábito tão elaborado, tão estudado, tão clássico como esse, você tem que ter muita evidência que a coisa é melhor. Ninguém quer ficar acrescentando custo na medicina e a gente já sabe que ela é muito cara, né? Então, atualmente, tem indicações pra você usar ressonância. Então, por exemplo, eu tenho um PSA estourado lá na Casa do Chapéu, já fiz uma biópsia e não deu nada, né? Será, então, que essa biópsia não pegou a parte da frente da próstata, que é onde tá exatamente onde poderia estar o nódoa? É incomum. Será que ela tá lá na frente? Aí você faz a ressonância, né? Ou mesmo pra direcionar, né? Será que tem uma área ali que a gente poderia caprichar um pouco mais, representar melhor, fazer fragmentos concentrados naquela região? Então, hoje a ressonância, ela é indicada mais nesse cenário, não no inicial. Elevou o PSA, vou fazer a ressonância. Não é assim que a gente usa, né? Elevou o PSA, fez o toque, faz a biópsia e depois, dependendo do que vem, a gente vê se vai precisar ou não. A tendência é usar a ressonância, quer dizer, na medida em que baratear o custo da tecnologia? Porque sempre que surgem esses novos exames é porque a tecnologia é muito cara. Tem uma tendência? Tem uma tendência bem forte, assim, de colocar, né? Ela tá entrando devagar, né? No racional, né? Da urologia. Mas, por exemplo, uma outra ajuda grande que a ressonância dá é quando o paciente já fez o diagnóstico, tem câncer, mas ele é daquele tipo que não mata, aquele baixo grau. O mais básico. É, o baixo grau, o grau inicial, o grau U, e ele resolveu fazer a vigilância, né? Então, ele optou por acompanhar, o que é uma escolha muito inteligente. Tá. Mas aí você talvez queira fazer uma ressonância pra observar se tem algum nódulo maior, mais suspeitos, né? Você fazer um mapeamento ali daquela próstata e pra ir acompanhando. Porque ele fazendo a vigilância ativa, o ano que vem ele vai voltar. E a gente quer ver se tá do mesmo tamanho, se alguma coisa mudou, né? Então, ela pode entrar nesse cenário também. Tá. No caso que a senhora acabou de dizer aqui, por exemplo, uma próstata de nível baixo, né? Isso. Um câncer de próstata de baixo grau. De baixo grau. Baixo grau. Ele tem cura apenas com medicamentos? Quais são os tratamentos? A senhora já disse que o mais alto grau pode até ficar lá acompanhando e tal. Agora, o baixo grau e o médio grau, como que é feito o tratamento nesse estado? É, assim, é bem individualizado hoje porque as opções são vastas, né? Então, por exemplo, o baixo grau, né? Grau 1, grau 2, ele pode, em geral, responde muito bem à hormonioterapia. Ela não é uma quimioterapia, né? Ela não é tão agressiva, não cai cabelo, não tem nada daquilo. É um hormônio. Antigamente, bem lá atrás, quando tinha o diagnóstico de câncer de próstata, estava até indicado fazer a castração do homem, né? Para você tirar o hormônio, você inibir a testosterona. Hoje, existem remédios muito bons que fazem isso de uma forma bem eficiente, com poucos efeitos colaterais. Então, o hormônio, ele é muito bom. Ele vai inibir aquele tumor, vai inibir ele de crescer, vai estabilizar ele ali e vai funcionar muito bem para esses tumores aí. E ele pode ser utilizado em momentos diferentes, não só no início do diagnóstico, mas, às vezes, de acordo com, conforme aquela doença vai sendo acompanhada e vai tendo o seu desenrolar, você pode entrar com ele de novo. No tumor de muito alto grau, às vezes, você pode até usar um hormônio ali numa forma inicial, mas ele não vai ser curativo, né? Então, o muito alto grau, se não estiver indicado a cirurgia, você pode fazer a radioterapia. A radioterapia, né, é você queima ali aquele tumor. Então, ela já é uma terapia mais agressiva, ela tem complicações, já é uma coisa mais séria, vamos dizer assim, né? Mas ela é muito eficiente. E em diversas situações, ela pode ser tão eficiente quanto uma cirurgia ou até mais, né? Então, não é que ela é um quebra galho, ela pode ser uma solução muito definitiva, inclusive, né? E por que a pessoa não vai fazer a cirurgia? Pode ser porque ele não quer, porque ele não quer ter o risco de ter impotência, incontinência. Pode ser porque a doença já está para fora da próstata, então a cirurgia não resolveria. Então, tem vários cenários ali em que ela não estaria indicada. Então, basicamente, são essas três ferramentas, o hormônio, a cirurgia e a radioterapia, né? São as ferramentas de tratamento que a gente tem, assim. A senhora falou agora de impotência, incontinência urinária. O que motiva, o que poderia motivar o homem não ter a sua potência, vamos dizer assim, normalizada, né? Sexual. O que ocasiona a perda da potência sexual no caso do homem? Por exemplo, a biópsia, altera alguma questão aí que afete o desenvolvimento sexual masculino? É porque é o seguinte, os nervos que fazem, que participam da ereção do pênis, eles passam bem do ladinho da próstata ali. Então, eles passam à direita e à esquerda. Você tem os nervos ali, o feixe de nervos que vão ali enervar o pênis nessa questão da ereção. E, então, quando o tumor é de alto grau, e isso é o patologista que vê lá no microscópio, né? Você olha no microscópio e olha a carinha do tumor mesmo ali e você pode dizer se ele é baixo ou alto grau. Ele tem uma tendência maior a sair pra fora e ele vai justamente querer aproveitar esse nervo como se fosse uma avenida, né? Então, na hora que ele chega ali naquele nervo, ele espalha bastante, né? Então, às vezes o cirurgião, quando ele vai fazer a prostatectomia, se for um tumor de baixo grau, o patologista disse que é um baixo grau, ele pode fazer uma recepção bem econômica ali da próstata e a chance de ter, lesar esse nervo e ter a impotência, ela é baixa. Mas se for um tumor de mais alto grau, é difícil ele conseguir poupar esses feixes, né? Então, o que causa mesmo a impotência é a lesão desses nervos. Mas isso já dá pra ser conversado antes com o paciente sabendo qual é o grau do tumor, né? Então, o patologista deu lá certinho o grau, o urologista vai olhar e vai dizer, olha, se você fizer a cirurgia, você tem uma ótima chance de não ter complicações e tal, ou não, né? Ou não, olha, a cirurgia pode ser que resolva, mas não dá pra evitar a complicação. Então, isso é uma conversa que quem explica bem é o urologista, né? Ali no consultório mesmo. E já a incontinência é diferente, não tem a ver tanto com o nervo, ela tem a ver mais com a anatomia ali, porque quando você tira a próstata, bem em cima dela tá a bichiga urinária. E você tira ela e gruda, faz uma costura ali, a uretra, né? Costura direto na bexiga, sem a próstata. Então, às vezes, nesse processo de você tirar e reconstruir, pode ser que dê algum probleminha ali. Então, o nervo também faz parte da incontinência, mas além disso tem essa questão também de você reconstruir ali o canal da urina também. Entendi. No caso da idade dos homens, qual é a idade que mais afeta os homens no sentido de desenvolvimento de um câncer de próstata? É, existe um estudo clássico, assim, que eles fizeram em homens que tiveram óbito por outras causas, acima dos 80 anos, e na autópsia, que quem faz autópsia é o patologista também, na autópsia eles retiraram a próstata e foram olhar. Metade, quase metade dos homens tinham lá um câncer de próstata quietinho lá, que nem sabia, né? Acima dos 80. Então, acima dos 80 é quase certo que alguma coisinha vai ter. Então, assim, a janela, e esse homem faleceu por uma outra causa, né? Então, a gente tem ali, a partir dos 60, uma chance que vai aumentando, né? Com a idade até ela ser muito alta depois dos 80 anos. Mas depois dos 80, se você não morreu de câncer de próstata até os 80, quer dizer que provavelmente não vai morrer. Não tem uma tendência ali de haver o fato de o organismo estar mais enfraquecido, alguma coisa assim? Um pouco, mas não é uma coisa tão significativa para mudar o raciocínio. Mas com 80 anos você praticamente para de investigar o câncer de próstata. Você fala, ah, nossa, eu vou ter que ir a partir dos 50, ficar fissurado nesse assunto. Não, você vai fazer o screening, né? Se deu, você vai tratar, se não deu, você vai voltar a repetir depois num tempo, mais amplo, tudo. Mas quando você chegar lá nos 80, você pode esquecer, porque aí praticamente você não faz mais, né? A não ser que tenha uma suspeita de que seja um câncer de alto grau, alguma coisa que vai causar um sofrimento, né? Mas aí você para, porque, quer dizer, ele deve ter um ali desse tipo que não causa óbito, não dá metástase, desse tipo indolente, né? Então, com 80 anos você meio que deixa isso quieto. Mas antes dos 50, você só investiga se o homem tiver um risco genético. Como que eu sei que eu tenho risco genético? Ah, meu pai e meu avô tiveram câncer de próstata, né? Ah, meu irmão teve o diagnóstico agora com 49. Isso, vamos dizer, é o cenário mais complicado no sentido do risco genético. Exatamente, é o indicador ali que a sua genética tem uma predisposição. Então, isso daí pode levar à indicação de você pesquisar antes, né? Antes dos 50 anos, né? Agora, existem algumas, vamos dizer, alguns mitos, nós até já falamos aqui um pouquinho sobre isso. E um deles, por exemplo, acho que é importante a gente falar, tem muita gente, tem muito homem que diz que a masturbação, por exemplo, eliminaria a possibilidade do desenvolvimento de uma doença na próstata. Até pra gente desmistificar ou deixar claro que isso é importante, o que a senhora tem a dizer a esse respeito? E que outros mitos aí poderiam também fazer parte desse assunto? É, como eu disse, a próstata, ela só é utilizada na hora da ejaculação. Então, se você fosse por esse raciocínio, se o homem tem muita masturbação, ele usa muito a próstata dele, e você tá meio sobrecarregando ela, né? Então, nem faz sentido, né? Então, tá meio na cara que não é bem por aí, né? Então, não tem nada a ver a questão da masturbação, porque o sêmen e o líquido prostático, que é um integrante importante do sêmen, ele não fica acumulado. Não existe a necessidade de limpar ele ali, né? Ele não acumula. Ele é feito conforme as glândulas ficam vazias. Então, o homem ejaculou, ele começa a fazer mais, né? Ejaculou, faz mais. Então, não existe um que ele fica produzindo sem parar, né? Não é igual saliva, né? Por exemplo, que a gente tá o tempo inteiro produzindo. Ela é uma glândula que age ali sob demanda, né? Se existiu a ejaculação, eu vou repor. Então, ela não vai ficar engurgitada com muita coisa. Então, isso é meio que uma coisa até, no meu ver, bastante engraçada, assim, né? Do pessoal pensar. Mas não tem nenhuma relação, não. Bom, doutora Luciana, nós estamos, infelizmente, encerrando o programa. Gostaria que a senhora desse aí uma mensagem final a respeito de tudo que nós tratamos aqui. É, eu queria agradecer a oportunidade de vir conversar e dizer para os homens não terem medo, não tenham medo de fazer screening, não tenham medo de fazer a biópsia. Isso são, hoje, ferramentas que estão disponíveis para a gente poder se cuidar na hora que a gente tem todas as opções, né? De se cuidar. E todo mundo, né? Hoje a expectativa de vida é grande. Os homens, a partir dos 60, começam a se aposentar, né? Já tem uma oportunidade de viajar, de fazer algumas coisas que eles passaram a vida inteira com vontade de fazer, né? Então, aproveita, né? Que hoje nós temos tudo isso disponível e vai lá. Porque se tiver alguma coisa, você resolve e continua a vida normalmente. Não é para ter medo. É isso aí. Vamos também ir mais vezes ao médico, fazer os exames, fazer os acompanhamentos. Também cuidar da saúde, né, doutora? Para ter aí também um cotidiano mais tranquilo com relação à alimentação, menos cigarro, menos bebida. Como a doutora falou, não são coisas que afetam diretamente, mas auxiliam numa saúde e numa qualidade de vida melhor, né, doutora Luciana? Com certeza. Quem tiver alguma dúvida, né, quiser conversar com a gente, saber mais sobre o assunto, sobre a biópsia, diagnóstico, pode conferir lá a Sociedade Brasileira de Patologia no nosso Instagram, sbpatologia, né? E a gente pode entrar em contato por esse e-mail também. Aham, sem dúvida nenhuma. E a gente agradece demais a sua participação, os seus esclarecimentos. Nos ajudou aqui bastante, né, com as suas informações. E aproveito para agradecer aí a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores que nos acompanharam aqui nesse programa, deixando um grande abraço e também lembrando, né, que nós temos o Radar Paulista todos os dias, das 18h às 19h, na Rádio Trianon. E na semana que vem a gente volta também com o Radar Paulista na TV. Uma excelente semana a todos, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.